Plantar na época certa é uma das coisas mais importantes para você ter uma boa colheita. Bem-vindo a Taunum, eu sou André Toledo e esta é mais uma lista do que plantar este mês. Então o que vamos plantar na região sudeste no mês de junho? Nós vamos plantar acelga, agrião, alface, alho poró, almeirão, beterraba, brócolis de inverno, cebolinha, cenoura de inverno, chicória, couve-manteiga, couve-chinesa, espinafre, mostarda, rabanete, rúcula, salsa e tomate. Essa lista é baseada na lista da Embrapa das 50 hortaliças mais plantadas no Brasil, divididas por região e por mês. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito, ative o sino de notificações para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu gente! E aí 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 E aí